Olá pessoal, você conhece alguém, um homem que começa a aumentar a barriga, começa a aumentar o peito também, os seios? Você conhece as mulheres também, que começam a aumentar a barriga, e não conseguem emagrecer? Tem muita dificuldade de emagrecimento. Isso pode ser gordura no fígado, a estiose hepática. Então, quando o fígado está danificado, você não consegue queimar essa gordura. Porque o fígado já está com problemas dele, o fígado está entupido de gordura. E aí, você pode fazer ginástica, tem gente que já tomou hormônio de crescimento, toma injeção, sei lá o que, remédio... E não consegue emagrecer. Você deve ter conhecido algumas pessoas assim também. Porque eu conheço muitas pessoas que não conseguem emagrecer. Isso pode ser gordura no fígado. E começa a resolver problemas do fígado, e aí, emagrecimento, dieta, vai ser uma consequência. Então, a boa notícia, eu vi uma pesquisa, que ele usava pó de óleo. Alho em pó. Alho em pó. Ao invés de dar alho para pessoas, dava cápsulas de alho, que tem 400mg de alho. 4 vezes por dia. Então, essa quantidade corresponde a 2 cápsulas de óleo de alho... Ou 2 dentes de alho crus. Como se fosse comer esses 2 dentes de alho crus durante 3 meses. E a pesquisa mostra todos que melhoraram alguns aspectos. Tem 67% que melhora a histiose hepática. Nessa pesquisa concentrou histiose hepática no cólico. Quer dizer, essas pessoas que não são causadas pelo álcool. E não usam álcool. Tem um limite. E essas pessoas já tem o terceiro nível. São 4 níveis de histiose hepática. Eles escolheram nível 1, nível 2, nível 3. Não era o último estágio. Eles não fizeram essa pesquisa. Então, fizeram dividido em 2 grupos. E tomaram essa cápsula de alho em pó. Eu vou colocar um link nessa pesquisa embaixo. Se você quiser aprofundar mais. E também vou colocar um link... Que a gente fizeram uma cápsula de óleo de alho sem cheiro. Mas, sempre tem que ter na mente. Sempre o alho tem um pouquinho de cheiro. Mas, é melhor do que você comer dente de alho. Principalmente quando você esta viajando... Vai participar de congresso, reunião com alguém importante... E esta cheiro de alho. Porque é um trabalho constante. São 3 meses. Não é uma semana, um dia. Então, a recomendação é que você pode tomar 2 cápsulas... Depois do jantar. Ou uma no almoço e uma no jantar. Fracionadamente. Mas, são 2 cápsulas de óleo de alho. Extração frio. Sem odor. A gente fala sem cheiro. Sempre tem algum cheiro. Você tem que tomar depois comida. Para não causar tanto cheiro. Se você quiser boa absorção... Normalmente, a pessoa toma com óleo de coco. A pesquisa mostrou que essas pessoas, além de melhorar a esteatose hepática... Que esta regredindo o grau... Também melhora. TGO, TGP, Gama GT... São as enzimas do fígado. E também melhora o colesterol. Também. E ainda melhora a resistência à insulina. Mas, essa pesquisa não era focada para isso. Mas, eles fizeram todos os exames para as pessoas. Mostraram que muitas enzimas melhoram. Mas, esteatose hepática, gordura no fígado... Tem 33% das pessoas que participaram da pesquisa que não doam. Quer dizer... Pode ser. A gente não sabe exatamente o controle das pessoas. Que esses 33% não reagiram. A gente não sabe se esta tomando álcool... Não respondeu a pesquisa secretamente. Ou não tomou corretamente. Ou tomou simplesmente no organismo. Não respondeu. Porque a ciência não é matemática. A biologia não é matemática. Então... Tem muitos fatores. Inclusive fatores genéticos. Mas, essa notícia, essa pesquisa... Traz muita esperança. Muito bom. Porque você resolve a gordura no fígado na sua cozinha. Você não tem alho em casa. Eu dei um vídeo feito de você cortar 2 alhos em pedaços... Colocando água. Tomar essa água é o mesmo efeito. Mas, você também pode tomar... Essa cápsula de alho em óleo de alho. Então, seria mais fácil... Para você fazer nesse processo. Mas, se você realmente gosta de comer alho mesmo... Alho cru... Então, 2 dentes por dia... Durante 3 meses. Ou você morre... Mata alguém pelo cheiro... Ou você sobrevive... Melhora a sua gordura no fígado. Comenta embaixo se você já tem essa experiência... Ou pelos outros benefícios. Se você já fez isso... Alguém já fez isso? Comenta embaixo. Compartilha a sua experiência com outras pessoas. E é assim que a gente faz o mundo melhor. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.